Até agora foram entregues 4 dos 6 poços da ação emergencial para melhorar o abastecimento de água no centro de São Luís. Tabata Velmon trabalha como cabeleireira e também mora na Rua do Norte, um dos pontos que mais sofria com o desabastecimento na região do centro. Depois da perfuração do poço na Praça da Misericórdia, a situação no local agora é outra. Antes não dava um dia suja não, agora está normal, todo dia tem água na torneira, ficou bom agora, adorei. E ela não é a única, na área do centro são aproximadamente 70 mil pessoas beneficiadas. Já estão em operação os poços do bairro de Fátima, Vila Passos, Praça da Misericórdia, Monte Castelo. Os próximos a serem entregues são o do Parque do Bom Menino e o Iteiro da Cruz. É claro que são as soluções emergenciais, em outras ocasiões nós já dissemos que a solução definitiva para o desabastecimento de São Luís é o reforço de vazão e os poços que nós estamos entregando no sistema Paciência para abastecer Coab e Coatrac, mas esses poços da região central são ações emergenciais que estão trazendo muito resultado para a população desses bairros que sofrem com o desabastecimento há muito tempo. E o governo do estado, por meio da CAEMA, já está com as obras adiantadas da primeira parte da despoluição da Lagoa da Jansen. Foram investidos R$ 243.800,00, que vão garantir o fim de 12 pontos de lançamento de esgoto direto para a Lagoa da Jansen. Os outros 15 pontos vão ser retirados no início de 2016. Ações que elevam o nível da qualidade de vida da região. Aqui, neste ponto, está sendo feita a última intervenção desta primeira etapa da obra. Ela visa desafogar uma coletora, rede coletora de 300mm que passa ali, e que vai absorver as ligações de esgoto dos prédios que estão à montante da Lagoa, evitando assim que as ligações, que o despejo, que o lançamento ocorra em direção à Lagoa. É claro que a primeira ação, e mais importante, obviamente, da despoluição da Lagoa, que é algo um pouco mais amplo. Nós teremos que fazer intervenções com biorremediadores, né, que são aqueles micro-organismos que comem o esgoto. O problema é que não adianta você fazer isso se ainda estiver sendo lançado esgoto. Primeiro você tem que retirar os pontos de lançamento de esgoto, para então partir para essa segunda etapa. O canal de comunicação com o mar e a comporta da Lagoa já estão sendo resolvidos pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e pela Secretaria Estadual de Infraestrutura. E claro que existem algumas outras providências, como a retirada dos resíduos sólidos em abundância da Lagoa da Jansen.